Eleições parlamentares antecipadas. É esta a estratégia de Nicolás Maduro no braço de ferro com Juan Guaidó pela presidência da Venezuela. Numa manifestação perante milhares de apoiantes, o presidente venezuelano colou as suas intenções à agenda da Assembleia Constituinte, composta por apoiantes do regime. A Assembleia Constituinte tem na sua agenda a avaliação constitucional, histórica e política de convocar eleições parlamentares ainda este ano. Estou de acordo que se re-legitime o poder legislativo do país e que sejam eleições livres. Na comemoração dos 20 anos da revolução bolivariana iniciada por Hugo Chávez, Maduro desafiou a oposição a desligar-se do que diz ser o imperialismo americano. Abandone o caminho do intervencionismo yanque e das chamadas para a guerra, que deixem de apoiar um golpe de Estado que já fracassou. A oposição detém atualmente a maioria no Parlamento na Venezuela e está ao lado de Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino a 23 de janeiro. Se não forem antecipadas, as eleições legislativas na Venezuela estão previstas para finais de 2020. em que indicação da sociedade. Tchau!